É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e na lei da igreja? Sim. 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 Oi, meu amor, meu anjo. Chegou o dia do nosso casamento. Daqui a pouco estarei entrando por aquela porta e meu pai entrará até o altar e me entregará a você. Foram nove anos esperando e sonhando com esse dia e ele chegou, amor. Meu lindo, não te prometo perfeição, mas prometo fazer das minhas qualidades colunas fortes para sustentar nosso amor. Senhor, obrigada por nos abençoar grandiosamente. Obrigada por ter posto o Ivan na minha vida. Ai, meu Deus, chegou a hora. Que abram os portões, pois lá vem a noiva. Que abram os portões, pois lá vem a noiva. Que abram os portões, pois lá vem a noiva. Que abram os portões, pois lá vem a noiva. Que abram os portões, pois lá vem a noiva. ? Obrigado.